É o GM, é o Lipe, emplacando mais uma E uns anos atrás, eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando, fui demitido do Trump E não tava ajudando em casar Mas não analisei, que eles queriam meu pé E deixei minha coroa na preocupação Eu ia trapar e me derradar Não quis saber disso tudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo, ô menino vagabundo Falei que a vida cantou, eles não acreditou Assim que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira, os buracos da telha Ele já tampou, amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira, os buracos da telha Ele já tampou, amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor Pra dar valor Ajudando em casar, mas não analisei, que eles queriam meu bem E deixei minha coroa na preocupação, de entrar pra vir e andar Não quis saber disso tudo, meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro, ô menino vagabundo, ô menino vagabundo Falei que a vida cantou, eles não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo, de eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou, Deus abençoou, o barraquim de madeira, os buracos da telha, ele já tampou, amém Ô vitória chegou, Deus abençoou, hoje eu entendo que eu preciso passar veneno pra dar valor Ô vitória chegou, Deus abençoou, o barraquim de madeira, os buracos da telha, ele já tampou, amém Ô vitória chegou, Deus abençoou, hoje eu entendo que eu preciso passar veneno pra dar valor Ô vitória chegou, Deus abençoou, o barraquim de madeira, os buracos da telha, 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 os Obrigado.